Atendeu, mano, atendeu. Alô? E aí, mano, de boa? Atendeu, mano, entendeu. Tudo bem? A cara dela? Tudo bem? A reação deu aqui, mas aí. Atendeu, entendeu. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, pera, não. Eu vou chorar. E aí, rapaziada, beleza? Eu sou o Renan Fiorini e esse aqui é mais um vídeo do canal. Rapaziada, vocês viram aí no vídeo, no começo do vídeo, que a gente hoje vai ligar pros inscritos, mano. E eu espero que a reação deles seja uma reação bem legal. Porque, rapaziada, isso aqui vai ser, tipo, a primeira interação que eu vou ter com vocês. E como eu queria muito ligar pelo WhatsApp, só que eu não tenho o número de vocês, eu fiz o seguinte. Lá no meu Instagram, eu acabei de fazer um story. Pra quem tiver online, mandar um oi lá no direct, que eu vou pegar algumas pessoas lá. Eu não vou conseguir fazer com todo mundo, graças a Deus, porque a gente tem bastante seguidor lá. Se você não me segue, o link tá na descrição aqui. Vai lá, me segue, porque eu vou fazer, se vocês gostarem, a parte 2 desse vídeo aqui. Porque hoje vai ser eu sozinho. Eu vou chamar minha irmã pra fazer comigo. Como vocês sabem, eu tô sozinho aqui na casa. O pessoal foi viajar, foi pra praia. Mas eu não vou deixar de fazer vídeo pra vocês. E hoje esse vídeo vai ser um vídeo especial, pelo menos pra mim. E espero que pra vocês também seja um vídeo bem especial. Que vai ser eu ligando pra vocês, rapaziada. Vai ser muito massa, por isso que eu quero fazer as lives de jogo live com vocês. Lá ao vivo, né? Lógico que live é ao vivo. Pra poder ter essa interação ao vivo com vocês em tempo real. Então, mano, espero que vocês gostem desse vídeo. Deixe o like se você gostou da ideia. E deixe no comentário as ideias pra gente fazer vídeos novos. Tipo, ligando com meus amigos. Ou mostrando pra vocês a casa. Pegar um inscrito aí e ligar pra vocês e mostrar a casa. Mano, vai ser muito legal essa experiência nova. Então é isso, mano. Vamos ligar pra primeira pessoa. Bom, agora eu vou fazer um story aqui no meu Instagram. Se você não me segue, eu sempre deixo. Liga na descrição, no primeiro comentário. Vai lá, me segue. Eu sempre posto foto legal. Foto, posso coisa legal. E se você estiver me seguindo agora, mano, já era uma chance de a gente falar pessoalmente. Então vamos lá. Bom, rapaziada, no vídeo de ontem que eu ia fazer, gravando aí, ligando pros inscritos. Não deu certo, tô ligando hoje. Quem tiver online, manda um oi aí no direct que eu vou ligar. Vou ligar pra algumas pessoas. E é isso, mano. Tô com a câmera aqui, ó. Vou filmar aqui pra vocês. E é nóis, mãe, cara. Pronto, pronto, pronto. E quem vai participar do vídeo comigo hoje é Ana Júlia. E aí, irmã, tudo bem? Bate aqui. Tudo bem? Vamos ver qual vai ser a ração dos inscritos, né? Vamos, aham. Você acha que eles vão, tipo, ah, beleza, o Renan, ou você acha que eles vão... Ah, sei lá. Vamos ver. Isso é verdade. Vamos testar então. E é isso, mano. Vamos ver qual vai ser a reação dos inscritos. Então eu acabei de soltar esse story lá no meu Instagram. E esse aqui, ó. Bom, guaziada, no vídeo de ontem que eu ia fazer, gravando aí, ligando pros inscritos. Não deu certo, tô ligando hoje. Quem tiver online, manda um oi aí no direct que eu vou ligar. Vou ligar pra algumas pessoas. E é isso, mano. Tô com a câmera aqui, ó. É, pronto. Foi esse story. E vamos ver qual que é as pessoas que mandou um oi. Já vamos ligar pra elas. Mano, teve muita gente que mandou oi, como vocês estão vendo aí. Olha isso, mano. Só agora, ó. Só agora. Teve, ó. Tipo, dá pra ver. Agora, 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 agora. Nossa, quanta mensagem, mano. Quanta mensagem. Olha isso, né, Júlia? Nossa. Só agora, mano. Só agora teve, tipo, em menos de um minuto teve uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, doze, quinze, seis, sete, doze, nove, vinte, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e vinte e oito, vinte e nove, vinte e nove, vinte e nove. Mano, teve mais de trinta pessoas que mandou em um minuto. Em um minuto. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou escolher a primeira pessoa. Eu vou deixar na Júlia escolher depois a segunda pessoa. Então, mano, vamos pegar aleatório aqui. Indo por último na Liga.FC, pode ser? Pode ser. Então, mano, demorou então. A primeira pessoa... Em vez de mandou até o WhatsApp, mano. Mas eu vou ligar pelo Instagram. Bom, vamos ligar pra esse menino aqui que tá aparecendo aqui. O Renanzinho, pelo que eu vi ali. Ele é meu xará, mano. O nome dele é Renan. Oi, mano. Meu sonho é falar com você e te acompanhar desde o primeiro vídeo que apareceu no Renato Garcia, mano. Então, é isso que merece a ligação nossa. Vamos ligar pra ele agora. Vamos ver se ele vai atender, mano. Tô ligando, tô ligando. Nossa, mano. Eu tô mais ansioso que ele, parece. Atendeu, mano. Atendeu. Alô? E aí, mano? De boa? De boa, hein, mano? Liguei pra você. E aí, seu nome é Renan? Meu nome é Renan, mano. E o seu? Ah, o seu também, cara. E o seu? O meu é Renan, vô. E aí, de boa? De boa, mano. Graças a gente, cara, de você, mano. É nóis. Tô gravando pro canal, tá? Vai aparecer no canal, lá, mano. Não, firmeza, mano. É nóis. Ó, eu vou fazer umas perguntas pra você, demorou? Mano, qual que é o último vídeo que sai o meu do canal? Também você vai saber. Gente, não lembro. Não lembro? Beleza. Porque faz dois dias que eu não posto, então vou, vou, vou. Ah, meu Deus do céu. Desliguei, mas sem querer. Desliguei, desliguei. Vou ligar de novo. Nossa senhora, apertei sem querer na notificação. Ô, mano, caiu. Caiu, caiu, caiu. Não, beleza. Essa pergunta aí eu vou deixar porque faz dois dias que eu não posto no canal. E, mano, a segunda pergunta. Como que é o nome da minha irmã? Ah, também não sei. Ih, eu não sabe o seu nome, né, Júlio? E como que é o nome dos meus amigos que eu moro aqui? Às vezes você sabe. É, do Garcia, o Leão, o Boquinha mora aí não, né? Não mora, vai estar todo dia aqui. O Boquinha, quem mais? É que é muita gente, né, mano? O Gui, não, o Gui também. O editor eu não lembro do nome dele. O editor do Leão. Não, ele não mora aqui. Mas, mano, é isso. Só pra dar um abraço mesmo. Prazer em conhecer você, mano. Até a nós. Vou desligar aqui, tá bom? Graças a Deus, mano. Ô, valeu a nós, mano. Um abraço, com Deus. Tchau, tchau. Tamo junto. Bom, rapaz, essa foi a primeira pessoa. Ele ficou meio nervoso ali, não... Eu acho que ele não esboçou muita reação. Mas, mano, minha mãe tá aqui do lado. Ela tá aqui, já tá ansiosa pra ver, né? Vem aqui, mano. Vem aqui. Mãe, mano. Estou chamando minha mãe de mano. Tá, vou fazer o seguinte. Vamos ligar pra segunda pessoa. Vou deixar você escolher, tá bom? Tá bom, vai ser. Você quer escolher o quê? Homem ou mulher? Menina. Menina? Bom, ela quer escolher a menina. Você identifica mais com ela. Então, vamos ligar. Então, vamos escolher. Vou deixar você, então, né, Júlia? Vai. Vou atualizar aqui a página. Mano, tem muita mensagem. Muita mensagem mesmo. Mano, quantas mensagens, assim, que tem. O pessoal pedindo pra ligar. Mas, vou deixar você escolher. Vai, toma. Ai, meu Deus. Vocês querem escolher uma menina? Aham. Então, vai escolher a menina aí. Pode ser essa aqui, ó. Não, não, mas aí ela não sabe se é menina. É só um... É, verdade. Ah, mas a de cima é ela. Mas, tá, vou deixar você. Pode ser ela, então. Tá, vai, tá, vai. Clica aí. Já vamos ligar, então. Parece o nome dela é Almeida. Não sei se é sobrenome, mas tá bom. Até a mãe tá aqui vendo aqui agora. Não quero ver. Vamos ver se ela vai atender, né? Se não atender, a gente passa pra outra pessoa. Não, ela não atendeu, que não participou. Vamos escolher outra pessoa, então. Perdeu a chance. Vamos escolher outra pessoa. Vai lá, né, Júlia? Atualiza. Vai dar uma atualizada aí. Mas vê as pessoas lá de baixo também. Porque tem muita, muita mensagem. Muita. Mas escolhe rápido, escolhe rápido. Ai, meu Deus. Tem muita gente, gente. Não, tem muita gente. Mas escolhe uma menina, tipo, aqui, ó. Vai, vai. Não vou falar nada. Não vou falar nada. Pode ser, então, essa. Vai. Então vai, então. Vamos ver o nome dela primeiro. O nome dela é Júlia. Vamos aceitar a mensagem dela aqui. Ela mandou um oi ali no meu... No meu... Instagram. No meu direct, no meu Instagram. Eu, às vezes, nem sei falar. Mais uma que não tá atendendo, mano. Não tá... Não vai atender, não. E depois que eu... Não participou aí, Ana Júlia? As pessoas que você tá escolhendo, não tá com nada, hein? Não tá com nada, hein? Vai, vai. Vai escolher outra. Vamos escolher outra. Vai, escolhe aí. Uma menina? É. Vamos atualizar aqui. Bom, a Ana Júlia acabou de escolher uma pessoa aqui. A Nathânia, uma menina. Vamos aceitar aqui. A Ana Júlia quer conversar com a menina. Então, vamos conversar com a menina, então. Vai. Tomara que ela atenda. Porque a gente já tentou duas, mano. Não atendeu ele. Vai lá, Tânia. Representa as meninas aí, vai, por favor. Mano, mais uma aqui. As meninas não tão com nada. Bom, como a Ana Júlia não conseguiu, Ana Júlia tá até frio hoje, mano. Vamos ver se ela consegue escolher uma menina aqui que ela quer, porque quer conversar com a menina, que acha que ela se identifica mais. Qual? Escolheu uma já? Não, eu não. Escolhe uma criança. Alguém que, tipo, vê que é fã mesmo no canal e assiste a gente aqui. Nós somos chãos de criança. Bom, parceiro. A Ana Júlia acabou de escolher uma menina aqui que ela quer, porque quer conversar com a menina. Vamos aceitar a mensagem dela, como ela respondeu o story ali. Vamos ligar pra ela então, ver se ela vai atender, né, mano? Porque hoje tá difícil. Não é. Quando ela chega a abrir ela. Atendeu, mano, entendeu? Oi? Tudo bem? A cara dela? Tudo bem? A reação foi uma que massa aí. O que, cara? Eu tô comendo assim, mano. Ela tá comendo. Meu Deus. E aí, tudo bem? Tudo bem? Que susto, mano. Eu levei tudo. Você tá gravando um vídeo? Eu tô gravando um vídeo. Pode pôr você no canal? Meu Deus. Ó, vou fazer algumas perguntas pra você, hein. Meu Deus do céu, velho. Vou fazer algumas perguntas pra você. Vou fazer algumas perguntas. Daí, se você for bem, eu coloco você no canal. Tá bom. É, qual que foi o meu último vídeo? Seu último vídeo? É, na verdade, qual que foi o vídeo de hoje? Ô, você postou seu último vídeo foi de pesquisando moto, parece. Ó, né? Ela sabe, ela acompanha o canal. É isso mesmo. É esse vídeo mesmo. Como que é o nome da minha irmã? Hã? Como que é o nome da minha irmã? É, Ana Júlia, parece. Ana Júlia. Acertou, acertou, acertou. E agora, qual que é o nome dos amigos meus que moram aqui comigo? Renato. Aham. Boquinha. Hã. Roma. Roma. Léo. E Thiago. Léo e Thiago. É. Ó, acertou. Ainda faltou ainda. Faltou o Miguel. O Gui. O que você falou, né? É, o Miguel. Tiago, Thiago. Falou também, né? Mas tá bom, tá bom. Obrigado pela participação, hein. Tchau. Fique com Deus. Tchau. Tchau. Mano, é o seguinte, Jair. E essa interação que a gente tem com vocês é muito da hora, é muito legal. Eu fico muito feliz em saber, tipo, que o pessoal fica feliz em me ver, em receber um oi. Por isso que eu quero muito, mano, fazer live, igual eu falei no começo do vídeo. Eu quero muito fazer live, porque vai ser um momento ao vivo que a gente vai estar conversando ali. E vai estar, tipo, interagindo com vocês. Vamos fazer o seguinte agora, mano. A gente ligou pra duas pessoas. Na verdade, a gente ligou pra uma cinco. Mas, deu certo duas. Eu vou ligar agora com o fã clube, porque, mano, vocês fã clube vocês merecem. Vocês sempre postam a coisa da gente. Obrigado mesmo desde o primeiro fã clube, que quando eu entrei na casa aqui do Renato, quando eu entrei na casa do menino aqui, que foi criado o Renan Fiorini lá. Que é o primeiro fã, fã, fã clube, mano. Eu tô até nervoso de falar assim. Muito obrigado mesmo, vocês são muito carinhosos. O carinho de vocês é muito massa da gente bem. O dia que a gente não tá tão bem, a gente vai lá ver os post que vocês fazem. É muito massa, muito massa mesmo. Tanto os fã clube meus, tanto os fã clube do Renato, fã clube de todo mundo aqui, mano. Muito obrigado mesmo. Vamos pegar um fã clube meu, mano. Renan Fiorini, alguma coisa lá, fã clube. E eu vou ligar agora. Bom, rapaziada, eu vou ligar pra esse fã clube aqui, que é o FC André, Renan, André, Fiorini, mano. Muito obrigado mesmo pelo carinho de vocês, igual eu disse, mano. Muito obrigado mesmo, independente do fã clube que seja, essa ligação que vai ser a representação de todos vocês. Não é porque eu liguei pra esse que é o melhor fã clube, não, não é, mano. Todos são os melhores, é, cara. Então, como esse aqui foi escolhido agora, é questão de sorte mesmo, mas sinto-se abraçar a todos os fã clubes aqui. E, mano, vamos ligar. Tomar que atenda, né? Entendeu, entendeu. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, pera, não. Oi. Eu acho que vou chorar. O quê? Ah, peraí, pera. Ui, vou cair. Vou cair. É sério isso. É sério, e aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Tô bem, também. E aí, o fã clube, como que tá? Ai, peraí, meu Deus. É massa, meu Deus, é legal, é da hora. Não chora, não. Não chora, senão eu vou chorar também. Gente do céu. Não chora, não. Tu tá chorando? Tadinha. Meu Deus. Eu não falei isso no vídeo, beleza? Vai, vai, tô gravando o canal. Eu não tô com o teu rosto. Eu não tô agreditando, sem reação. Eu não sei nem o que falar. E aí, ô, quero agradecer o carinho que vocês têm pra gente. Pelo fã clube aí que você criou. Tem certeza. Obrigado mesmo, de coração. Tadinha, meu Deus. Tadinha, não tava conseguindo falar. Da onde você é? Eu sou do Paraguai. Do Paraguai? Do Paraguai, que legal. E eu achei que o povo era todo aqui do Brasil. Como é? Como é que é o seu nome? Karina. Karina. Prazer, Karina. Muito obrigado pelo fã clube meu de verdade. Tô ligando pros inscritos pra... Ah, pra ter um contato, fazer um vídeo. E... E é legal, mano. Mostrar o carinho que vocês têm pela gente. Mas não sei o que eu tô falando, na verdade. Obrigado pelo carinho que você tem com a gente, né? Ah, obrigado. Eu que agradeço e... Eu não ia fazer umas perguntas pra você e nem vou mais. Porque você tá sem reação aí. Pode você? Não, tá. Qual que foi o último vídeo que eu postei no canal, então? Ai, meu Deus. Pera aí. Aham. Gente, eu não lembro. Não, tá certo. Essa eu vou deixar passar, porque faz dois dias que eu não posso. Bom, rapaziada. Como vocês viram aí, acabou a bateria da câmera e eu não consegui captar o áudio. Porque eu tava captando o áudio, não pela gravação do celular, mas sim pela câmera que tá no tripé. E aí, infelizmente, acabou a bateria. Mas é isso, mano. Vou deixando esse vídeo por aqui. Fiquei muito feliz por ter conversado com vocês, mano. Não foi com todo mundo, porque, graças a Deus, a gente tem muito seguidor. E, mano, eu fico muito feliz, muito emocionado esse vídeo aqui. Foi muito da hora. O menino chorou ali. A reação da outra menina também foi da hora. O menino lá até que se segurou tudo. Até pelo fato que eu acho que o homem é mais, tipo, menos emotivo. Mas, mesmo assim, fiquei muito feliz por ter conversado com vocês, mano. De verdade mesmo, de coração. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque eu gostei muito de ter essa interação com vocês. E é isso, mano. Se você quiser a parte 2 desse vídeo, ficar conversando com os meus amigos, eu chamo todos eles aqui, ou todos que derem, tipo, o Renato, o Léo. Chamo eles aqui pra conversar com vocês. E, mano, deixa muito comentário aí. Deixa muito like. E é isso, mano. É nóis. Gostou, não, viu, de ter gravado? Muito. Adorei. Gostou? Aham. Nossa, eu gostei de ter gravado esse vídeo. Eu também gostei. Porque, tipo, foi uma interação que a gente tem com os inscritos, né? É. Uhum. Você gostou de ter conhecido deles? Gostei. Tá bom, então. Porque também, eu adorei. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Valeu, mano. Muito like pra gente fazer a segunda parte aqui com meus amigos. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo. E... Tui. Tui.